Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado, tudo tranquilo aqui com vocês? Carrinho de hoje, Gran Vitária 2011 Olha aí, fazendo a instalação aqui, retirando o combustível Nosso cliente está aqui conosco, vamos fazer o teste hoje desse veículo Após essa instalação, tá bom pessoal? Nosso número está aqui em cima, quem precisa de economia de combustível É só mandar um WhatsApp para esse número Valeu, um abraço!